Olá pessoa, como é que você está? Hoje encerrando a nossa coleção de vídeos. Eu vou separar esse momento para a gente falar sobre algumas dicas e sobre alguns conhecimentos que eu sei que dão certo e que podem auxiliar você a se dar bem nessa reta final. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que não importa qual método de estudo você utilize. Lembrando que existem muitos métodos e que nem todo método é feito para todo mundo. Então pode ser que um método que você está usando e você não está gostando seja a hora de você modificá-lo. Mas uma coisa que precisa haver em todos os métodos de estudo é a constância. Então ao invés de você fazer muitas horas um dia e depois passar vários dias sem fazer nenhuma hora de estudo, você precisa se organizar. Eu sei que é muito difícil, principalmente no momento que a gente está vivendo, mas é muito importante que você separe tempo diariamente. Então se você quer sua aprovação, você quer entrada na universidade, você precisa separar tempo para você estudar e revisar os conteúdos diariamente. Não só falando de física, mas com todas as disciplinas. Um outro ponto que é fundamental para você se dar bem é o seu sono. Pode não parecer, e eu sei que é muito difícil, principalmente se você precisa trabalhar, auxiliar a sua casa e cuidar da sua família, mas é fundamental para que você consiga sedimentar esses conteúdos e conhecimentos que você foi aprendendo ao longo do dia, você ter uma boa noite de sono. Se você não consegue de jeito nenhum, tente fazer o máximo que você possa, mas quando chegar nos dias anteriores à prova, você consiga ter boas noites de sono. Então organize de alguma forma, faça acordo com as pessoas da sua casa, mas consiga essas noites de sono bem dormidas. E por fim, o ENEM é uma forma sim de separar, de excluir algumas pessoas, justamente para isso que o ENEM é feito. Porém, eu posso afirmar para vocês que a universidade, o ensino superior pode sim possibilitar uma mudança de vida na sua vida e na vida de quem você ama. Então todo esse esforço que você está tendo, todo esse cuidado e esse desgaste que você tem com os estudos vai valer a pena. Então acredite que você está no caminho certo para você conseguir seus objetivos. Então mesmo que em algum momento você pense que o melhor seria você estar fazendo outra coisa, eu posso garantir a você que estudar vale a pena. Sabendo disso, que estudar vale a pena, inclusive na minha vida, modificou tanto a minha vida quanto a vida das pessoas que estão ao meu entorno e que eu amo. Eu posso dizer a vocês que não foi fácil, foi muito sofrido e esse é o ponto fundamental. Não é fácil você passar e não é fácil você conseguir ter uma nota boa. Porém, para você fazer isso, esse esforço e tudo isso que ele pode trazer futuramente, eu garanto a vocês que essa é a dica mais fundamental de todas e quem ficou até agora vai poder ouvi-la. Você não pode, em hipótese alguma, estudar física sem fazer muitos exercícios. Pode ser óbvio, mas muitos estudantes, e você sabe que eu estou falando, muitos estudantes deixam de fazer os exercícios. Então mesmo que você não possa fazer nada, se você está no caminho da escola, ou você não estuda mais na escola, mas você está no caminho do trabalho, ou você está no caminho para fazer alguma coisa, ou está no momento de almoço, não sei, você separe algum momento para você fazer os exercícios. Porque esses exercícios vão te levar para a nova fase, para uma nova forma de entender as questões de física. Então eu fico aqui com um abraço bem grande, eu estou muito na torcida de vocês. Eu já fiz Prevup, tanto como estudante, depois fiz Prevup sendo professor e hoje auxilio os professores de vocês, formo esses professores.